Colocando uma pimentinha, plano inclinado com atrito, vamos fazer um exemplo numérico para quem tem dificuldade com a sopa de letrinhas. Vamos pegar um plano inclinado bem inclinadão, ângulo de 53 graus. Professor, por que 53? Porque o seno de 53 é 0,8, porque o cosseno de 53 é aproximadamente 0,6. E os resultados ficarão mais bonitos. Mais uma vez, vamos considerar que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o coeficiente de atrito estático, deixa eu pensar um número bonito aqui, deixa eu pensar, é 0,8. E o coeficiente de atrito cinético é 0,5. E sabendo que um corpo de massa 20 kg inicialmente parado foi abandonado nesse plano inclinado, determine a aceleração que esse corpo terá ao descer o plano inclinado, caso ele desça. Bom, para resolver essa questão, vamos começar aproveitando o próprio desenho para fazer o diagrama das forças que atuam no objeto. Não se esqueçam, primeira coisa do polipilado, pontilhada paralela, eixo X, pontilhada perpendicular, eixo Y. Vamos pegar o peso, que é vertical, para baixo, e vamos imediatamente decompor o peso em PX e PY. Certo? PY. Se o PY espreme o objeto contra a superfície, a superfície responde com a força normal, que anula o PY. Se o objeto tende a deslizar para baixo, a força de atrito, que é sempre contrária à tendência de deslizamento, é vertical, é contrário ao PX. Certo? Não é vertical para cima, porque vertical seria contrário ao peso. Bom, primeira análise que eu tenho que fazer. Eu tenho que calcular a força de atrito estática máxima e comparar com o PX. Assim eu saberei se vai deslizar ou não. Se não deslizar, a aceleração é zero. Está parado. Se deslizar, eu calcularei a aceleração aplicando a segunda lei de Newton. Sabemos que o ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal está sempre entre P e PY. Como o peso é M vezes G, eu consigo rapidamente, fazendo 20 vezes 10, 200 N é o peso. Quem é o PX é P vezes seno. Sem ângulo é seno. Então o PX vai ter módulo 200 vezes seno de 53, que é 0,8. PX igual a 160 N. Quanto vale o PY? P vezes cosseno de 53. Com ângulo, decompor em cima do ângulo. Com ângulo, usa-se cosseno. 200 vezes 0,6. PY igual a 120 N, caso precisemos. Como é que nós vamos calcular a força de atrito estática máxima? Vamos pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela força normal. A força de atrito estática máxima, coeficiente de atrito, 0,8. Força normal, a normal vai ter o módulo do PY, portanto a normal vale 120 N. 120. Força de atrito estática máxima. Corta o zerinho, 8 vezes 12, 80 com 16, 96 N. Já que o PX é 160 e a força de atrito estática máxima é 96 N, eu acabo de concluir que vai deslizar. Se vai deslizar, merece o cálculo da aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se a normal e o PY estão se anulando, quem vai ser a força resultante? É o PX, vertical, morro abaixo, menos o PY. Desculpa. PX morro abaixo menos a força de atrito, morro acima. Isto é igual a massa do corpo vezes a aceleração. O PX eu já calculei que é 160 N. Mas quanto vale a força de atrito? Já que haverá deslizamento, estamos falando da força de atrito cinética ou dinâmica. Para calcular essa força de atrito, vamos usar um coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. A força normal, 120 N e 0,5 vezes 120, 60 N. Então a força de atrito, 60, subtraída do PX, 160, a massa do corpo é 20 Kg, calculamos a aceleração. 100 igual a 20 vezes A, 100 dividido por 20 igual a A, aceleração igual a 5 m por segundo ao quadrado. Tu vê que perigo. Às vezes o aluno não está entendendo física, mas ele é bom de memória e decora que a aceleração é igual a g vezes seno de alfa menos mi g cosseno alfa. E ele vai lá e de maneira mágica, usando os dados do problema, resolve o problema sem às vezes nem saber o que está acontecendo. Isso porque ele assistiu a aula do planning lá no quatrito e decorou. Eu vou te falar que eu não fico orgulhoso disso. 6 vezes 0,5 é 3. Então tu vê o aluno cabeção que decora a fórmula, às vezes consegue numa linha resolver um problema que um aluno dedicado demora às vezes semanas para dominar, porque tem que aprender uma série de coisas. Diga não a decoreba, diga não a decoreba, estude para valer. Mas se o aluno decora, é um ninja, tem um cérebro de elefante como a gente diz, às vezes fica covarde competir com um cara desse. Complicado, meu querido? O estudo, o estudo salvo, o resto é bobagem. Grande abraço! E aí Obrigado.